No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14h, na Pauliça, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia. Homens, mulheres, jovens, crianças, famílias lutando pelas nossas liberdades. Pelo impeachment, o ditador da toga Alexandre de Moraes. Depois do vazamento do WhatsApp do Alexandre de Moraes e os seus comparsas, está tudo claro. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da mobilização do povo, do povo nas ruas, porque o povo é verdadeiramente supremo. Você que não aguenta mais tanta tirania, tantos desmandos, tanta censura, fora Moraes. De nada vale falarmos ou premorarmos em dependência se nós não temos liberdade. Vamos todos votar paulista. Que supremo é o povo brasileiro. O Senado Federal tem também que cumprir o seu papel. Pelo fim da ditadura do judiciário. É a luta pelas nossas instituições, pela nossa nação. É pelas nossas próximas gerações. E talvez nós tenhamos, nos próximos dias, a última oportunidade de dar o nosso último grito de liberdade. Nós somos a maioria. Precisamos acabar com esses desmobresmados. Vamos lutar juntos no 7 de setembro. Independência ou morte, dia 7 de setembro, todos na rua pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Queremos viver em um país democrático, todos em verde e amarelo. O Brasil precisa de líderes corajosos. A nossa democracia, a nossa liberdade, está em nossas mãos. Dia 7 de setembro, na Paulista. Sem liberdade, não existe democracia. Dia 7 de setembro, a partir das 14 horas. Te vejo na Avenida Paulista. Dia 7, enfermo-se. Todos juntos na Avenida Paulista, dia 7 de setembro, dia da independência. Um abraço a todos, até o dia 7, se Deus me dê. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Obrigado.